Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Fluminense e Santos. É o primeiro jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O Martinelli tem a opção na esquerda, abriu para a Criciú, pode ser um grande lance, tem Cano pedindo cruzamento lá dentro, chegou fechando para ali, achou o Iago Felipe com espaço, ele pode arriscar para o gol, espalma João Paulo, esperando, foi bem ali, a pressão do Flu, Calegari domina pela direita, fez bem o corredor, caprichou no cruzamento, sobrou o Iago Cano, trava bem por ali o Michael, vem John Arias na cobrança, mandou lá dentro, sobe bem por ali, corta a zaga do Peixe, sobrou para Calegari, a batida para o gol, o bate rebate, insiste o Flu, dominou, protegeu o Germancano, devolveu para Calegari, a batida, espalma João Paulo, olha o perigo, o Peixe que vai para cima, vai em busca do primeiro gol, tocou para Ricardo Goulart, aí tem categoria, bateu de fundo, espalma Fábio, da grande área, mas ele sabe trabalhar, Michael chega firme, não conseguiu o corte, quem avança bem é o Fluminense e bola dentro da área, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo e apenas, tiro de meta, galera, amanhã teremos mais jogos do Campeonato Brasileiro, alguns você confere aqui no canal, teremos Coritiba e Goiás, Atlético Mineiro Internacional, Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá, São Paulo e Atlético Paranaense, Havaí e América, e a rodada se encerra na segunda-feira com jogo entre Juventude e Red Bull Bragantino, olha o Michael chegou firme, conseguiu o corte, Ricardo Goulart se enrolou ali com seus companheiros, melhor para a equipe do Fluminense, olha a cobertura, ilumina bem por aqui, Michael pediu, já distribui lá na esquerda com o Felipe Jonathan, o tempo vai passando, por enquanto não saiu o primeiro gol do Brasileirão, Marcos Leonardo girou, abriu para Lucas Braga na esquerda, vem descendo bem o peixe, limpou, clareou, vai bater para o gol, espalma, Fábio, olha a sobra, corta a zaga do Fluminense, o Fábio está trabalhando, já fez no mínimo duas excelentes defesas, Ricardo Goulart protegeu, girou, tem Marcos Leonardo pedindo, não conseguiu o passe, Marcos Leonardo ganhou, batamos no gol, 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 no setor, para fazer o primeiro do Campeonato Brasileiro, é o Santos, sempre Santos, dentro, fora do sapão, para conseguir sair na frente, o Ricardo Pilar estava tentando, aquele passe encaixado, o bate e rebate, não conseguiu cortar a zaga do clube, e o Marcos Leonardo faz o primeiro dele, é o Santos saindo na frente, aí novamente o replay, bateu cabeça por ali, sobrou, para ele, das Barbosa segurou, tocou para Goulart, melo o giro, achou o passe, Lucas Braga, abriu para Felipe Jonathan, olha o Santos, se caprichar, pinta o segundo, cruzamento da medida, começada na trave, corta a zaga do Fluminense, e a arbitragem a ponta final, é isso aí pessoal, final de partida, Fluminense 0, Santos 1, e aí, e aí, e aí,